A Ardivark. Você conhece esse animal? Acompanhe este vídeo e descubra curiosidades incríveis sobre esta espécie. O Ardivark é um mamífero endêmico da África, ou seja, ocorre apenas em parte do continente africano, como podemos ver destacado em amarelo nesta imagem do globo terrestre. E os biomas presentes neste continente, onde os Ardivarks vivem, são as savanas áridas e as florestas tropicais. O nome popular Ardivark vem do idioma africaner, que significa porco da terra, no qual a palavra Ard significa terra e Vark significa porco. Os povos africanos o chamam assim devido ao focinho ser muito semelhante ao do porco doméstico, mas são animais totalmente diferentes. A Ardivark é o nome popular mais comum, mas ele também é conhecido por porco formigueiro, oricteropo, timba em Guiné-Bissau e gimbo na Angola. Cientificamente, é conhecido como Oricteropus afer, no qual o nome do gênero oricteropus, do grego, significa pata de mineiro, e afer, que é o nome da espécie, do latim significa africano. Algumas vezes o Ardivark é citado como Tamanduabandeira, ou Tamanduá, mas cuidado, o termo Tamanduabandeira, ou simplesmente Tamanduá, está errado para classificar este animal, pois o Tamanduá-Bandeira, Mirmecófaga, Tridáctila, pertence à família Mirmecofagide, e o Ardivark pertence à família Oricteropodide, são espécies completamente diferentes. O Tamanduabandeira só ocorre nas Américas, Central e do Sul, e o Ardivark somente na África. Tamanduás pertencem à ordem Pilosa, na qual também estão as preguiças, e os Ardivarks pertencem à ordem Tubulidentata, e na ordem Tubulidentata, e família Oricteropodide, o Ardivark é o único representante vivo. A característica em comum entre os Tamanduás e os Ardivarks, vem a ser a sua dieta, que é composta de cupins e formigas, e assim ambos são classificados como mamíferos Mirmecófagos, pois a Mirmecofagia vem a ser o hábito de se alimentar de cupins e formigas. E deste modo, os Ardivarks, assim como os Tamanduás, desempenham um grande papel ecológico na natureza, se alimentando de cupins e formigas. Nas savanas, os Ardivarks se alimentam principalmente de cupins, dos gêneros Trinevitermis, Cubitermis e Macrotermis. E nas florestas tropicais, eles dão preferência aos cupins dos gêneros Odotermis, Odontotermis, Microtermis e Pseudacantotermis. Já os gêneros de formigas consumidas pelos Ardivarks são Anoplepis, Camponotus, Crematogaster e Dorilos. Os Ardivarks são animais de hábitos noturnos, solitários e caminham de 2 a 10 km a cada noite, ou até mesmo podem caminhar mais que 30 km em uma única noite. Eles forrageiam de um lado para o outro, em zigue-zague, em uma área de 30 metros, cheirando o chão continuamente. E o termo forragear significa sair para procurar alimento. Ao localizar os cupinzeiros, os Ardivarks agacham-se na frente dos mesmos e começam a cavar rapidamente, usando suas garras afiadas das patas dianteiras. E com isso, eles abrem uma cavidade no cupinzeiro de 30 a 40 cm de diâmetro. Deste modo, os cupins aparecem rapidamente para reparar os danos causados no cupinzeiro. E então, o Ardivark captura eles com sua língua longa, achatada, flexível e pegajosa, que mede de 25 a 30 cm. E essa língua adesiva se dá por conta de glândulas salivares muito bem desenvolvidas na boca. Um Ardivark adulto possui cerca de 20 dentes. E os dentes pré-molares e molares, que estão localizados na parte de trás do longo focinho, servem para esmagar o exoesqueleto dos insetos ingeridos. Detalhe, o Ardivark nunca esvazia um cupinzeiro por completo em uma única noite. Ele costuma ir para os mesmos cupinzeiros novamente, em noites sucessivas. E assim continua sua alimentação. A pele do animal é grossa, já com o objetivo de protegê-lo, contra as mordidas de cupins e formigas. Ocasionalmente se alimenta de gafanhotos e besouros, especialmente os da família escarabeide, onde a pulpa e a larva destes insetos podem ser encontradas em grandes números, em algumas regiões, sazonalmente. Mas a dieta básica são cupins e formigas. Sendo que durante os meses chuvosos, os Ardivark se alimentam praticamente só de formigas. Já na estação da seca, os cupins é que estão mais disponíveis para alimentação. Os Ardivark são regularmente seguidos por Ardewolves, lobos da terra, ou também conhecidos como protelo, proteles cristatos, que é uma espécie de hiena, em que se alimenta de cupins e formigas. Os protelos lambem os cupins que ficam expostos no cupinzeiro, destruído e que foram deixados pelos Ardivark. No entanto, estes protelos são muito fracos para rasgar os cupinzeiros, então eles deixam o trabalho mais bruto para os Ardivarks fazerem. Outro item que faz parte do cardápio do Ardivark é a Curcubitacea, Cucumis humifructus. Este vegetal cresce abaixo do solo, na África do Sul, e geralmente perto das tocas abandonadas pelos Ardivarks. Os moradores locais chamam este fruto como pepino do Ardivark, e estes animais costumam enterrar as próprias fezes, e com isso também enterram as sementes do pepino, e deste modo fazem outro papel ecológico, que é a dispersão das sementes da planta. E segundo os pesquisadores, o Ardivark é a única espécie que se alimenta destes frutos, que amadurecem 30 centímetros abaixo do solo. Alimentar-se do pepino pode ser um meio de saciar a sede do animal, em regiões com pouca disponibilidade hídrica. O corpo do Ardivark mede de 1 metro a 1 metro e 58 centímetros, medindo-se da ponta do focinho até a ponta da cauda, e somente a cauda mede de 44 a 63 centímetros. Ele pesa entre 50 a 100 quilos. O tipo de locomoção da espécie é terrestre e semifossorial. Parte das atividades realizadas pelo animal acontece em ambiente terrestre, e outra parte acontece no subsolo, por isso a classificação como semifossorial. Possuem 4 dedos nas patas dianteiras, e 5 dedos nas patas traseiras, e esses dedos contam com garras longas e bem afiadas. A cauda se assemelha à cauda de um canguru, com uma circunferência aproximada de uns 40 centímetros da base, e vai se afunilando até a ponta. A pelagem é áspera e curta, e mais escura nos membros. Os pelos de indivíduos mais velhos geralmente são mais desgastados. A cabeça e a cauda são de cor cinza a rosado, ou esbranquiçado. A cabeça possui forma alongada, o corpo roliço e pescoço curto. O focinho é longo, macio e arredondado, lembrando mesmo um tubo, e a parte final é flexível. As narinas são peludas, e podem se fechar ativamente por meio de contração muscular, principalmente quando ele está se alimentando, e desta forma evita que cupins e formigas entrem no canal olfatório. Os ardivarques têm os olhos pequenos, e o tamanho é similar aos olhos das lebres. A retina dos olhos consiste de células chamadas bastonetes, o que torna os ardivarques daltônicos. Mas isso também é típico de vertebrados noturnos, devido aos bastonetes serem mais sensíveis à luz, que os cones, que são outros tipos de células que fazem parte da visão. Como seu campo visual é limitado, eles compensam isso com um sistema olfatório e auditivo bem desenvolvidos. As pernas dianteiras são curtas, em relação às pernas traseiras, que são mais longas, e com isso a parte traseira do corpo do animal é mais alta e pesada. As patas dianteiras são mais fortes, para cavar em relação às patas traseiras. E as patas traseiras têm calos nas solas dos pés. Mas os ardivarques são digitígrados, ou seja, andam apoiando-se apenas nas pontas dos dedos. Os calos das patas traseiras só tocam o chão quando o ardivarque se agacha em frente a um cupinzeiro, em sua maneira típica para escavar. Os períodos de atividade do ardivarque, que foram registrados por observações de pesquisadores, se deu a partir de 19 horas e 30 minutos até 5 e meia da manhã, no verão, e no inverno de 18 horas até 1 e meia da manhã. Isso indica que no inverno o animal faz forrageamentos mais rápidos, e assim percorre distâncias mais curtas. Geralmente eles são menos ativos durante os meses frios e secos, que vai de maio a agosto. A ardivarques evitam áreas de solo muito rochoso ou muito sólido, pois eles dependem do substrato para abrir os buracos das tocas. Costumam procurar áreas onde o solo é mais arenoso e mole, sendo assim ótimo para cavar. As fêmeas mantêm morada fixa nas tocas, mas apenas durante a época de reprodução, que varia conforme a latitude local em que vivem. Machos e fêmeas têm áreas glandulares nos cotovelos e quadris, e em ambos os sexos, nos órgãos genitais, eles secretam um forte almíscar, que provavelmente desempenham um papel no acasalamento e possivelmente também no espaçamento dos indivíduos. Os machos de ardivarques permanecem junto com as fêmeas durante o período de acasalamento, mas apenas por um período curto. Durante este tempo, ambos habitam a mesma toca. Machos são considerados supostamente como polígamos, ou seja, quando um indivíduo possui mais de uma parceira. Os machos são mais pesados e maiores que as fêmeas. As fêmeas têm a cabeça mais leve e a ponta de sua cauda tem uma coloração de branco brilhante, e isso pode ajudar os jovens a seguirem a mãe. A gestação dura aproximadamente sete meses, e nasce geralmente um filhote, raramente dois, embora já tenha sido registrado o nascimento de gêmeos. O filhote, quando nasce, não possui pelos, e essa pelagem cresce e fica mais intensa depois de um ano. Mas uma característica interessante nos bebês ardivarques é que eles já nascem com os olhos abertos, Pesam cerca de dois quilos e medem 55 centímetros de comprimento, e já apresentam garras bem desenvolvidas. Começam a seguir a mãe depois de duas semanas, e iniciam a sua alimentação à base de insetos depois de três meses. Tornam-se independentes aos seis meses, e já começam a cavar a sua própria toca apenas a poucos metros de distância da toca de sua mãe. E tornam-se sexualmente ativos em torno de dois anos. A mãe e o filhote, mesmo estando em tocas diferentes, ainda forrageiam juntos. As tocas dos ardivarques são refúgios importantes para muitas espécies, como pequenos mamíferos, morcegos, répteis e aves. Os principais inimigos naturais dos ardivarques são os leões, os leopardos, as hienas, especialmente a hiena malhada. Indivíduos fracos, velhos e doentes também são caçados por cheetahs e cães selvagens. E existem registros que serpentes como as pitons, que ocasionalmente rastejam para dentro das tocas dos ardivarques, acabam predando principalmente a prole. Os ardivarques saudáveis são extremamente defensivos. Contra o ataque de predadores, eles desenvolveram uma capacidade excelente para escavar buracos e túneis no subsolo, e conseguem se enterrar completamente no solo em menos de um minuto. Outra estratégia de comportamento dos ardivarques é ficar apoiado nas patas traseiras e na cauda, passando a impressão para o predador, que é maior do que aparenta ser. E uma outra tática de defesa é deitar-se de costas para o chão e usar as garras das patas dianteiras para se defender. Um ardivarque em vida livre vive até 18 anos. Infelizmente, agricultores e pecuaristas estão matando os ardivarques, por acharem que os animais, ao escavarem as suas tocas, acabam prejudicando as áreas agrícolas, a passagem dos seus veículos e o galope de seus cavalos. Além de caçadores que também caçam esses animais para extrair o dente deles e, desta forma, usar como objeto de arde. Mas, vale lembrar que quem invade o espaço dos animais são os seres humanos e não ao contrário. E agora, no momento em indicação, venho recomendar o Facebook e Instagram da bióloga, herpetóloga, mestre e doutora em ecologia, professora Priscila Gambale. A professora Priscila apresenta excelentes conteúdos sobre anfíbios, répteis, mamíferos, aves e tudo relacionado à biologia. Vale a pena conferir, seguir e aprender. Links na descrição deste vídeo. Espero que tenham gostado de conhecer o ardivarque e suas curiosidades. E você que não é inscrito no canal Trocando Ideias da Biologia, inscreva-se. Dê o seu like e deixe comentários. Compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir. Até a próxima ideia. Valeu!